Thank you so much, Madi. Thank you, Bolabo. Obrigada para o presente Kay. Obrigada. Mas vocês jovens nem estão preocupados. O quê? Preocupado com o quê? Coi, obrigada. Não tô não, Natália. Tô esquisita. Tô com roupa de dormir. Corinthians empatou. Ouvi o jogo. Ouvi o jogo. Flamengo tá muito mal, gente. Meu Deus do céu. Flamengo tá péssimo. Tá horrível. Não fala nada. Tô implicando aqui. Felipe, obrigada. Obrigada pela rosa. Gente, tô brincando. Tá, pelo amor de Deus. Não vem me xingar, não. Oi, Natália. Oi, meu amor. Tudo bem? Não, Ramon. Não. 1967. Obrigada. Obrigada. Rodrigo, obrigada pela rosa. A blusa de dinossauro. Gostou? Tem aqui algumas espécies de dinossauro. Eu não manjo, não. Tenho essa camisa há um tempão, mas eu não manjo nada disso. Não, 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 não. Não, 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 Mickey. Desculpa. Alvacir, obrigada. Onde? Oi. Hello, Aaron. 967, obrigada. Mulher, vou usar a sua foto do meu ativar a malhar. Tá difícil. Logo eu. Thank you so much. Logo eu. Gente, eu sou a inimiga da academia. Eu tô uma semana sem malhar. Fiquei doente, mas assim... Nossa, eu sou zero exemplo. Felipe, obrigada pelo presente. Ah, que obrigada. Emma, welcome to the team. Thank you so much. You're welcome, my dear. Oh, thank you. You're so kind. Ricky, thank you. Lidy, thank you. Welcome to the team, Lidy. O Titi não tá sendo técnico do Flamengo, não? Nem que o pai não fecha. Santos ligado pela rosa. Não é que não fecha. Boa noite, Léo, Julião. Obrigada pela rosa. Já jantou o Vicky. Não, amiga. Tô com fome agora. Tô com fome. Eu vou... Eu vou comer McDonald's. Jairo, obrigada. Hoje é dia de Mac. Sou francês e moro no Rio, Brasil. Ah, ça va bien. Só isso que eu sei. Jairo, obrigada. Mas eu entendo o francês. Se você digitar aí francês, eu não entendi o que você vai falar. Agora, responder... Não sei. 1967, bolado. Obrigada pelo presente. Eu comi uma pratada de cuscuz. Ai, que delícia. Nossa, sério. Queria. Meu Deus, eu amo cuscuz. Amo cuscuz. Amo, amo, amo. Muito bom. Só que eu gosto de cuscuz com cogumelo. E filé mignon. Bolado, obrigada. Obrigada pelo presente. Santos, muito obrigada, Antônio. Eu nunca comi cuscuz com linguiça. Mas deve ser gostoso, né? Qual linguiça que você comeu? Quer um Big Mac? Cara, eu não gosto de Big Mac. Eu não gosto de um sanduíche. Menos favoritos do McDonald's. Caio, obrigada. Meu favorito é o Quarteirão. O que o diabo está dizendo? Estou falando com meus seguidores sobre McDonald's. Everton, obrigada. Cuscuz é de verdade do Nordeste. Eu nunca comi cuscuz do Nordeste. Só o do Rio. Cuscuz com calabresa. Nossa, gente. Para de me dar fome. Para de me dar fome. Aliás, me contem aí. Qual é o sanduíche favorito de vocês no Mac? Quero saber. Que aí eu já vou bloquear um monte de gente. Se alguém falar... É... Cheddar. Estou brincando. Cacá, obrigada. Eu gosto do cheddar. Quarteirão, exatamente. Gente, essa menina sabe das coisas. Eu vou fixar até ela. Essa menina sabe das coisas. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher tão esperta? 1967. Obrigada pelo presente. Ah, que obrigada. Gosta de comida japonesa? Não tão. Quarteirão. Natália também. Esperta pra caramba. Everton, obrigada pelo presente. 1967, obrigada. Se quiser, eu preparo um cuscuz pra você. É, Davi. Pô, vou tá querendo, hein? Vou tá querendo. Vicky, você gosta de festa de criança? Amo. Eu me animo muito em festa de criança, gente. 1967, obrigada novamente. Wilson, obrigada. Tândido, obrigada. Gente, o que eu gosto muito de festa de criança são as brincadeiras. Porque eu entro muito nas brincadeiras. Eu sou muito competitiva. João, obrigada. Eu... Na última vez que eu saí numa festa de criança, foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Tem, eu acho que uma semana que eu fui. Tem uma brincadeira. Que basicamente a pessoa fica sentada. Do lado, obrigada pelo presente novamente. A pessoa fica sentada num troço alto. Uma piscina de bolinha embaixo. E aí, tem que jogar uma bola no... Tipo, no alto. E aí, a pessoa cai. Eu consegui quase deslocar meu braço. Fiquei cheia de dor no braço por uma semana. Porque eu fazia isso aqui tão forte. Tão forte. Tão forte. Que eu fiquei cheia de dor. Entendeu? Everton, obrigada. Que eu sou muito competitiva. Entendeu? Eu não aceito. Não aceito. Eu sou muito competitiva também. Queimada. Adoro jogar queimada. Pena que ninguém me chama pra jogar queimada. Isso aí acabou na escola, né? É... Amo festa de criança. Já levo uma boa bolsa pra cortar as lembrancinhas. Eu gosto das brincadeiras, sabe? Tem uma vez também que fizeram brincadeira com os pais. E aí, basicamente, a brincadeira era... Minguinho, obrigada. Era... Você botava a cadeira e todo mundo ia sentando nas cadeiras. E aí, as pessoas tinham que se apoiar. E querer uma nas outras. E aí, o tronco não ficava apoiado. Na verdade, você apoiava o tronco nas outras pessoas. Mas você tinha que fazer força com a perna. Entendeu? Eu não sei explicar como que era. Mas é uma brincadeira de criança. E aí, chamaram os pais pra fazer. Só sei que era os homens contra as mulheres. Mas 1967, obrigada pelo presente. Era, basicamente, um levantamento pélvico. Só que você tinha que ficar segurando lá em cima. Na época, eu tava muito tipo de academia. Muito, muito de academia. É, muito obrigada. E a minha competitividade subiu. Minha avó na minha frente, assim, falando. Ai, Vitória, você consegue, você consegue. Eu segurando as três mulheres com a minha perna. E os caras perderam. Nossa, gente. Eu nunca vou esquecer desse momento. Vamos esquecer. Guatemala. Osiel, 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 obrigada. Você é competitiva naquele jogo que jogamos também. De botar a testa da pessoa. Ah, de botar o... Gente, sabe aquele jogo que você bota o nome aqui na testa e a pessoa tem que adivinhar? Aí vai ter obrigada. Eu, eu... Assim, eu não sou muito inteligente pra ele. Mas eu sou muito competitiva. Entendeu? 1967, obrigada pelo presente. Uno também. Eu me estressa muito no Uno. Vocês se estressam no Uno. Carlos, obrigada. Já briguei muito pra que o Uno. League of Legends é o jogo que mais acabou com a minha vida. Eu terminei com várias amizades. Peguei com muita gente pra fazer League of Legends. Madi, obrigada. Anata Maior, obrigada pelo presente. No Uno, carro. Uno, carro. Ah! Entendi agora, meu Deus. Que piagem. Vou acabar com você no Uno. Vamos ver, então. Vamos ver. Ah, que obrigada. Vamos ver, vamos ver se você vai. Doze reais, obrigada pelo presente. Estou te assistindo de Mato Grosso. Manda um beijo pra mim. Um beijo, Everton. Que legal. Como é que está o clima em Mato Grosso? Roberto, obrigada pela Rosa. Eu nem participo das atividades físicas na escola. Fico sentada, mexendo no celular. Levo bolada. Amiga, se estiver queimado, eu não vou te perdoar. Se seu colégio estiver queimado e você não estiver participando do queimado, eu não vou te perdoar, porque o Uno é super divertido. Nascer. Thank you so much. Thank you. God bless you. Intimou o X1. X1, gente. X1, vamos X1. Lol. Sona versus quem? Versus Zed. Aquelas, né? Só por ficar morrendo o tempo inteiro. Deus bonitinho de jogar queimada. Jovem de cada bolada na cara. Amiga, porque você tem que ser rata na queimada, entendeu? Tem que ter ódio nos olhos. Ódio no coração. Everton, obrigada. 1967, obrigada. Eu era ótima na queimada. Eu era ótima. Where are you from? I'm from Brazil. Air Force. I'm from Brazil. I'm from Rio. Max, obrigada pelo presente. See you.